Olá a todos, é com imensa alegria, prazer e honra que eu vou falar para vocês um pouquinho sobre eu, a dermatologia e a música. E é com muita honra, muita alegria, muito prazer que eu aceitei o convite da Cíntia e do Murilo para participar aqui do primeiro festival virtual de corais e congresso científico cultural promovido por eles e eu fiquei surpreso que já é o quinto Cantáguas que vocês organizam aí na cidade de São Lourenço desta vez de forma virtual, mas não menos importante. É claro né Cíntia e Murilo, que eu queria dar um abraço muito carinhoso em vocês e agradecer por este convite e eu achei muito legal também que vocês fizeram uma mescla de um festival cultural e científico, um congresso científico e cultural. Então é uma honra tê-los aqui e é uma honra poder participar com vocês e tê-los aqui significa que eu tenho vocês aqui no meu coração com muita gratidão e por isso eu coloquei essa fotinha aí de vocês dois pela carinha de vocês dois a gente percebe o tanto que vocês fazem muita diferença na vida das pessoas com o carinho de vocês, com a dedicação não só ao ser humano, mas também com a dedicação à dermatologia e à profissão de vocês. O que vocês fazem toca o coração de todos nós tanto é que quando vocês vieram aqui e trouxeram aquele coral maravilhoso para participar de um evento científico da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Minas Gerais vocês fizeram muita gente se emocionar naquela homenagem que nós fizemos ao Dr. Jackson Machado Pinto e que vai ficar na nossa lembrança por toda a vida. Então como vocês tocam o coração das pessoas e fazem diferença na vida do ser humano eu fiquei pensando assim, o que será que o médico deve obedecer, deve tomar cuidado para que ele faça diferença na vida das pessoas e eu fui fazer uma pesquisa o que mais satisfaz o paciente qual que é a vocação real que uma pessoa deve ter quando exerce a profissão aí o que apareceu na pesquisa alguns acham que a competência que é o mais importante na satisfação do paciente alguns acham que a aparência, a imagem do médico como ele está vestido, como ele se apresenta alguns acham que a área física do consultório que impressiona muito o paciente a sala de espera, os móveis, a decoração outros acham, e hoje nós estamos na era das redes sociais e das mídias que é o marketing que se faz hoje muitos colegas começam e investem muito em marketing em redes sociais e se vangloriam até do número de seguidores que eles têm achando que isso é o mais importante e achando que com isso eles vão começar a ter muitos pacientes na sua clínica outros acham que é a reputação a fama que o médico tem outros acham que é a qualidade técnica a habilidade do médico outros acham que é a formação, o currículo a bagagem teórica que o médico possui outros acham que são as boas maneiras o carinho a humanidade, o respeito a ética que é o mais importante outros artigos mostram que são as tecnologias que estão junto com o médico que trazem uma reputação e um respeito maior pelo paciente e outros acham que é a disponibilidade que o médico tem em atender rapidamente o chamado de um paciente ora, se vocês analisarem bem todos esses quesitos essas questões são importantes mas a pesquisa mostra que o que é mais importante o que realmente satisfaz mais o paciente são as boas maneiras que os artigos mostram como bedside manners porque em 1892 um cirurgião, William Osler cirurgião e clínico ele escreveu um livro sobre os princípios e a prática da medicina e esse livro é uma verdadeira bíblia da terapêutica médica racional e este livro este médico influenciou tanto e nenhum outro médico influenciou tanto como este médico em como os médicos devem se comportar diante do paciente e ele ensina neste livro desde 1892 como você deve melhorar as suas boas maneiras ora, você sabe que a gente não aprende isso na faculdade a gente aprende isso é na família é em casa então como melhorar as suas boas maneiras se você não está atento a essa questão perceber que a humanidade precisa de apoio de fineza de carinho de educação o médico deve ser educado com paixão e empatia se você começar a perceber que você pratica isso no consultório nada mais forte para satisfazer e para realmente caracterizar você como uma pessoa que cuida do ser humano então pensando nisso eu sempre procurei trazer para o paciente a música como um carinho que eu ofereço a eles durante a cirurgia eu toco no paciente em tempos de pandemia a gente sabe que isso é mais difícil mas em situações normais eu fico durante a cirurgia eu fico sentado próximo do paciente eu opero sempre sentado toco no paciente às vezes dependendo do tipo de cirurgia eu posso até deixar os acompanhantes entrarem na sala de cirurgia converso com eles sobre a música sobre cinema sobre questões culturais e eles realmente ficam muito mais tranquilos e quando recebo um presente eu tiro foto com eles com o presente e depois mando para eles com um agradecimento são pequenas formas de mostrar o carinho ao paciente então para começar então a falar sobre eu a dermatologia e a música eu tenho que falar primeiro sobre como que começou a minha vida na dermatologia então começou né eu não era nascido mas começou com uma pessoa que é o meu pai doutor Juca Gontijo lá em Bom Despacho que formou em 1933 na Escola Nacional do Rio de Janeiro onde era uma das poucas e melhores faculdades de medicina do Brasil ele gostaria de ter até ficado no Rio de Janeiro onde ele já estava com uma reputação muito interessante muito importante para ele mas a mãe dele adoeceu em Bom Despacho no interior de Minas Gerais no oeste de Minas Gerais ele voltou então para Bom Despacho em 1933 para cuidar da mãe dele e lá ele se estabeleceu como um médico clínico geral porque na época não existia especialidade então eu tenho no meu consultório a Cint e o Murilo devem lembrar um museu do meu pai que eu guardo com muito carinho com peças interessantes que representam como era a medicina naquela época a carteira do CRM a carteira de identidade era um livrinho e nas páginas posteriores deste livrinho pequeno existia uns itens importantes que eram proibições e impedimentos era o currículo do médico então se você fosse mal atendido pelo médico você poderia pedir a carteirinha dele e escrever o motivo da sua insatisfação ou escrever também algum motivo que você ficou muito satisfeito com aquela consulta e é interessante observar isso como uma característica do exercício da medicina era o código de ética era a documentação que demonstrava a ética do profissional e que eu vou mostrar para vocês meu pai ganhava de presente um porta termômetro vocês vão ver aqui um porta termômetro de ouro onde tinha a cobrinha que é o símbolo da medicina e uma coisa muito interessante que eu comecei a ter gosto pela medicina aí já foi na década de 50 eu nasci em 1956 é que o meu pai ele ia no interior nas fazendas na área rural na zona rural onde não existia estrada ele ia ou a cavalo ou na Maria Fumaça na aviação ferra centro-oeste que ele era inclusive médico da aviação ferra centro-oeste de Minas Gerais e ele quando estava naquele trem na Maria Fumaça a Maria Fumaça tocava um apito diferente quando chegava na zona rural para avisar a população que ali estava o doutor Juca para cuidar da população as pessoas se aproximavam das pequenas estações ele descia e eu observava isso tudo ele descia tratava dos pacientes e às vezes tinha uma paciente mais grave ou uma paciente parturiente uma gestante que ele precisava estava na época de fazer o parto ele pegava um cavalo na estação com eu lembro direitinho disso com umas caixas de instrumentais para ir até a casa desta gestante para fazer o parto e o cavalo ia a galope ou trotando e a gente ouvia o barulho dos instrumentos nas caixas penduradas no arreio dos cavalos ele fazia o parto ele fazia o parto me lembro muito bem de uma época que os pacientes tinham muita escitosomose com acite e ele fazia laparotomia drenava muito líquido do abdômen dos pacientes e ele levava também esses trepanos porque era muito comum ter que fazer essa trepanação e essa drenagem do líquido abdominal para o paciente poder respirar melhor então e ele voltava às vezes da fazenda as pessoas às vezes não tinham condições financeiras para fazer o pagamento ele voltava com presentes e os presentes eram galinha porco peru eu me lembro muito bem que era uma diversão voltar depois no final do dia com aquela bicharada e trazia também cachos de banana sacos de mandioca batata era uma diversão ou seja meu pai para mim era um herói era o batman mesmo e eu fiquei aquilo pensando ah um dia eu quero ser médico e quero também fazer isso que o meu pai faz o livro dele de dermatologia vocês vão ver aqui era um livro em preto e branco e era a dermatologia moderna e a sifilologia onde ele estudava dermatologia e era um grande dermatologista também vocês vão ver aqui as seringas de vidro onde era esterilizado apenas em água fervendo vocês vão ver as agulhas que não eram descartáveis eram agulhas de alumínio e vocês vão ver aqui também o bisturi que não tinha lâmina descartável ele tinha que amolar ele tinha no consultório dele um esmeril onde ele amolava a lâmina do bisturi para continuar fazendo as incisões vocês vão ver aqui a autoclave dele era uma caixinha pequena de metal onde ele colocava os instrumentos a água fervendo e aquilo já estava esterilizado e uma coisa muito interessante que eu não sei se vocês sabem é a questão que ele fazia no consultório dele também os exames laboratoriais ele tinha uma centrífuga onde ele centrifugava a urina se o depósito tivesse espesso era infecção urinária ele fazia os exames de fezes e ele fazia um exame interessantíssimo na época que era uma diversão para nós filhos dele e as crianças o diagnóstico da gravidez era anunciada pelo sapo o sapo mesmo não existia teste de beta hcg então o que ele fazia ele tinha no fundo do consultório dele um ranário onde tinham vários sapos e tinha que ser um sapo de uma espécie importante que era um sapo chamado sapo bufo um sapo grande e que a gente os meninos as crianças saiam nos brejos ao redor da cidade de bom despacho para fazer catar os sapos que tinham lá e a gente trazia na bicicleta atrás da bicicleta uma caixa de sapato com os sapos para levar para o meu pai o que ele fazia ele coletava a urina da mulher e injetava a urina na cloaca do sapo depois de alguns minutos ele coletava a secreção da cloaca do sapo e analisava se tinha espermatozoide se tinha espermatozoide naquela secreção do sapo que tinha sido injetada a urina significava que a mulher estava grávida então o sapo anunciava a gravidez essa reação foi descoberta por dois franceses reação de Galie e Menini então é muito interessante porque cada sapo que a gente levava a gente ganhava um cruzeiro então isso era muito legal porque a gente queria ganhar um dinheirinho ou ganhar um picolé trazendo o sapo e era divertido demais buscar sapo no brejo às vezes a gente fazia uma curva muito acentuada com a bicicleta e a caixa de sapato caía os sapos saiam pulando a gente ficava desapontado mas todo mundo ria era uma diversão e o meu pai tinha um eletrocautério só que o eletrocautério daquela época vocês vão observar era imenso pesadíssimo nada portátil onde a energia elétrica se transformava em energia mecânica tinha um motor enorme e essa energia mecânica se transformava em energia térmica na verdade era um termocautério que a ponta a ponteirinha ficava incandescente vermelhinha com aumento de calor para fazer a cauterização das lesões eu mesmo tinha muita verruga vulgar nos pés criança no interior tem muitas verrugas é muito comum isso e ele cauterizava as minhas verrugas com esse termocautério bom eu fui então médico por causa do meu pai somos nove irmãos eu fui o único médico ele tinha uma grande alegria com isso me formei ele me deu o anel de esmeralda dele de presente e depois eu escolhi a dermatologia porque os meus professores aqui em Belo Horizonte na faculdade de ciências médicas eram magníficos fantásticos ensinavam muito e eu tomei muito gosto pela dermatologia principalmente pela influência que eu tive dos meus professores depois eu fui fazer a especialização em São Paulo na faculdade de medicina da USP onde eu conheci o meu segundo pai que era o professor Sampaio que me estimulou a ficar lá mais um ano fazendo um R4 de cirurgia dermatológica e o professor Luiz Henrique Camargo Pascoal 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 que me incentivou muito a continuar e me especializar mais ainda na cirurgia dermatológica que é o meu principal campo de atuação hoje então a eles o meu agradecimento a minha gratidão eterna porque foram eles também que me incentivaram a ir para o exterior na época não existia curso aqui de cirurgia micrográfica de Moss e eu fui para o exterior para me formar também na cirurgia micrográfica de Moss que eu exerço ainda que é uma área de atuação também muito importante e depois com o crescimento na dermatologia eu tive a oportunidade de presidir dois congressos de cirurgia dermatológica no Brasil um congresso internacional de cirurgia dermatológica e presidir também a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e a Sociedade Brasileira de Dermatologia a que eu tenho muita gratidão e muita satisfação em ter contribuído durante esses anos para o rumo da dermatologia no nosso país bom, essa é um pouco da história minha com a medicina e com a dermatologia e eu e a música a música entrou na minha vida porque minha mãe era uma cantora soprano ela cantava de uma forma magnífica cantava em Bom Despacho nas festas mais importantes quando os políticos Magalhães Pinto Milton Campos os governadores de Minas Gerais visitavam Bom Despacho quem que os recebia na festa na questão cultural era o meu pai com a minha mãe e a minha mãe cantava para eles recitava poesia ela nasceu praticamente no palco porque a minha avó era uma artista era pianista então a arte veio para minha vida através da minha mãe que dentro de casa também ficava cuidando dos seus nove filhos cantando de uma forma linda que a gente admirava muito e ela cantou também nos nossos casamentos dos seus filhos né mamãe ela fazia teste no coral o coral exigia um teste para ela cantar e depois que ela fazia o teste os corais né o maestro do coral perguntava mas não é possível que a senhora não está participando aqui no nosso coral e convidavam a mamãe para fazer parte dos corais que cantavam nas festas nas músicas então está aí Cíntia e Murilo que a minha mãe também era uma cantora e participava de corais eu tenho certeza absoluta que se ela estivesse aqui ela ia participar um dia ia cantar um dia aí com vocês então eu vou colocar aqui um pouquinho da música porque nós gravamos um CD que é este aqui que chama 31 Pétalas os filhos gravaram esse CD 31 Pétalas que na época eram os filhos genros noras netos e bisnetos que ela teve então foram 31 Pétalas 31 componentes da família esse CD aqui eu vou dar de presente para você Cíntia e Murilo para vocês ouvirem aí e é com muita alegria que eu já reservei esse aqui para vocês e vou colocar agora um pouquinho da minha mãe cantando para vocês os sonhos mais lindos sonhei de que meras viu um castelo eu ergui e no teu olhar tanto de emoção com sofreguidão mil venturas previ o teu corpo é luz sedução poema divino cheio de esplendor teu sorriso prende e nebreia entontece em si é fácil de ser amor Amém. 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 Bom, eu espero que vocês tenham gostado, aí vocês vão me perguntar, eu toco alguma coisa? Eu canto alguma coisa? Absolutamente nada. Uma vez eu estava no colégio interno e lá existia uma opereta e o padre fazia teste com os alunos para ver se eles iam participar do coral das operetas lá do colégio, colégio Dom Bosco, em Cachoeira do Campo, perto de Ouro Preto, e eu ficava na fila e quando chegava lá com o padre, ele dava o tom da nota no piano e pedia para a gente repetir. Eu era completamente desafinado, levei bomba, só que eu insistia muito. Eu saía da fila, ia para o final da fila, tentava de novo, tomava bomba de novo, depois da terceira vez que eu tentei, o padre falou assim, ó, estou vendo que você tem muita vontade de participar da opereta, eu vou te dar um outro papel lá na opereta. Você não vai precisar cantar absolutamente nada. Era uma opereta de Carlos Gomes, chamava A Lenda do Lago, e no momento lá um índio jogava uma flecha numa pessoa no alto de um penhasco e eu tinha que, eu fui fazer o papel dessa pessoa que morria, então eu tinha que aprender a morrer. Eu levava a flechada e morria, aí eu caprichei lá num momento e o padre me contratou para morrer. Eu não fazia absolutamente nada. A gente caía atrás assim, tinha um colchão escondido, a gente podia cair sem medo, então eu fui contratado na opereta, mas sou muito desafinado, mas amo a música. E por isso que eu coloquei a música no meu consultório, junto com as minhas assistentes e junto com os pacientes. A música às vezes ela é escolhida pelo próprio paciente ou às vezes ela é escolhida por mim mesmo. E eu fiquei um pouco curioso, né? Por que que a música é legal para mim? Por que que eu gosto da música durante a cirurgia? E fui na literatura. Ver se existia algum trabalho científico que comprova isso. E existe. Então eu comecei a fazer, desde 2005, uma pesquisa e vi um artigo, vocês vão ver aqui, de um estudo controlado, randomizado, medindo a ansiedade dos pacientes que ouviram a música antes de serem operados e outro grupo que não ouviam a música. Eles usavam uma escala que eu achei muito interessante, uma escala que mede a ansiedade dos pacientes. Com batimentos cardíacos, frequência cardíaca, com aumento da pressão arterial. A escala chama State Trait Anxiety Inventory State. E a música, no grupo dos pacientes que ouviram a música, reduziu, estatisticamente significativo, reduziu a ansiedade dos pacientes. E não havia nenhuma correlação com a situação social, demográfica, sexo e tipo de cirurgia. Todos os pacientes que ouviam a música antes, diminuíam a sua ansiedade. Existe um outro artigo, também de 2007, muito interessante, que esse artigo relata o estudo controlado e randomizado, comparando o efeito da música versus o diazepam para reduzir a ansiedade pré-operatória. Os pacientes, um grupo, ouviram música no dia anterior e no dia da cirurgia. E outro número de pacientes tomavam o diazepam vioral e mediu-se, na mesma escala do State, mediram o nível de cortisol, a frequência cardíaca e a pressão arterial. E foi um total de 207 pacientes, mostrando que não houve diferença significativa entre o paciente que ouvia a música e o paciente que tomava o diazepam. Ou seja, a música foi tão eficaz quanto o sedativo na diminuição da ansiedade pré-operatória. Em 2008 tem um artigo que menciona que, embora não se saiba o exato mecanismo de como a música reduz a dor, a ansiedade e o estresse, mas isso era percebido. Isso ficou durante um tempo sem uma explicação. E em 2010, um outro artigo mostra que a música é uma intervenção, ele chama de intervenção não farmacológica, que tem a capacidade de reduzir a ansiedade. E em 2012, já há um embasamento mais científico, mais comprovado, de um estudo randomizado, onde tinham três grupos de pacientes. Um com fone de ouvido com música, um grupo com fone de ouvido em silêncio e um grupo controle sem nenhuma interferência. E houve, então, depois eles mediram o nível de cortisol e glicemia antes, durante e após o mesmo tipo de cirurgia e esse estudo comprovou que o nível de cortisol não aumentou nos pacientes pacientes com música e aumentou o cortisol nos pacientes que estavam em silêncio com fone de ouvido sem ouvir música e no grupo controle também que não tinha nenhuma interferência. E a glicemia abaixou nos pacientes também que ouviram a música e a glicemia aumentou nos outros pacientes. E tem um artigo muito interessante também, em 2013, que houve um estudo controlado, randomizado em pacientes submetidos à cirurgia micrográfica de MOSS, medindo a ansiedade com e sem música. A música aqui tinha duas formas. Às vezes o paciente escolhe a própria música que ele gosta ou o médico coloca umas músicas mais tranquilas. E os pacientes que ouviam música tiveram um índice muito mais baixo nessa escala de State Trait Anxiety Inventory e na escala também visual analógica que mostra a ansiedade dos pacientes. E esses pacientes que tiveram um índice mais baixo de ansiedade não tiveram nenhuma correlação de sexo, nem tipo de câncer, nem a duração da cirurgia. Então esse artigo conclui que a música é uma estratégia simples e capaz de minimizar a ansiedade durante a cirurgia micrográfica de MOSS. E tem o último artigo que eu achei, que eu selecionei e achei muito interessante, de 2016, que faz um estudo controlado, também randomizado, sobre a música reduzindo a dor e a ansiedade, não apenas do paciente, mas também do cirurgião. Foram cirurgias de carcinomas basocelulares e espinocelulares. Houve o mesmo critério dessa escala, State, e mostraram que houve uma diminuição da dor, da ansiedade, da pressão arterial e da frequência cardíaca, não só dos pacientes, mas também do cirurgião. Então, Cíntia, Murilo e todos que me ouvem, é com muita gratidão que eu falo para vocês um pouquinho do que é importante na minha prática de cirurgia, como que a gente pode ter carinho, empatia, humanidade, educação, respeito para que o paciente seja bem atendido. E eu finalizo com uma frase muito legal, que eu acho que é do Jung, que ele fala assim, Conheça todas as técnicas e domine todas as teorias, mas quando tocar uma outra alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, muito obrigado e muito sucesso no Quinto Cantáguas. Um abraço. 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 Tchau, tchau.